Então rapaziada, vídeo novo aqui, separei várias batalhas que eu sei que você vai gostar muito de assistir aqui no canal rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Como eu já estou enrolando muito, bora lá reagir uma vez, deixa aí nos comentários top 5, top 10 MCs E deixa nos comentários sugestões de várias batalhas que vocês querem que eu faça a reação Que espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras, então bora lá reagir rapaziada e deixa o like Bora, bora, bora Da hora, da hora, da hora Boa, é um chula engraçado 3, 2, 1, rima Que você perde na construção, novo rei do Detroit, o rei da nova geração Da hora, da hora, da hora Boa, boa, boa Johnny Bora, só bora Rima de 3, 2, 1, rima Rima Boa, boa, boa Boa, boa, boa Da hora Fatality do chula, mano, da hora 3, 2, 1, rima Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Bora, só bora 1, 2, 3, 2, 1, rima Mano, rima, verdadeiro Não precisou tentar beijar o parceiro? Eu é o Samuel, eu faço hip hop Pra qualquer um dos dois se apanha no TikTok Ha, 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 ha Monstrinho demais Apolo Apolo vs Johnny Encaixada perfeita no beat, hein? A Paula amassou, mano Dois 3, 2, 3, 1, rima A Paula Mãe 2, 3, 2, 3, 2, 1, rima Ah, tchau 1, 3, 2, 2, 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima 4, 1, rima 5, rima Boa, 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 boa. Dada, dada, dada. Amassou, mano, amassou, mano. Dada. Dada, dada, dada. Dada, 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 d Ah, eu peguei a referência, dá. Monstro demais, mano. Boa, boa, boa. Só bora. Mano, é tão manjada, que é uma deficiência. Mas entendo quebrada, que ela é uma referência. E você como disse, é o olhar da penitencia. Olha pra essa família, eu sou o olhar da referência. Maneira, maneira. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Se sua referência pode estar. Então se eu sou a sua referência, você é meu olhar. Vai pra puta que faliu, uma tiro de burro. Entender agora quem é o real melhor do Brasil. Passou, passou, mano. Boa, boa, boa. Rimazinha. 3, 2, 1. Rima. Rima, rima, sem contato. Na minha conta, 3. Porque esse cara não respondeu tudo o que eu falei. Se é o melhor do Brasil, eu vou passar o carro. Eu sou o melhor do Brasil. E sou o melhor do meu barco, mano. Da hora, da hora. E o que veio, ele nem desvachou. Sabe o que que aconteceu? Por isso, conhecimento no falso, no cabo. Na próxima, vai jurado e deixe o rap pra quem sabe. Boa, 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 boa. É, eu sou uma lhama, mas não como no prato que cusco. Ou ela é um filme de terror. Vem a criança saindo do arbusto. E quando a porra daquela câmera tava, a pateia grita no susto. Boa. Eles são um monso, mas a fera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem. O magrão gosta do JP. Mas não cusco no prato que eu como. Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago. Isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste. Sim, a minha vida é um filme. Tá quer a esquecer, assiste no canal 5. E não lá no telecine. Ha, 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 maneiro, maneiro. Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera. Mas foi domesticado por uma bela. Boa, boa. Boa, boa. Ainda continuo sendo a fera e ela que é a Bela ainda dorme mais cedo. E na maçã eu assombro porque a vida é louca. Eu não preciso de palco. Faço o DT do salto. Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. É. E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual nada. Por esse motivo me arrimo em brasa. A Bela dorme mais cedo porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo porque eu sou o homem da queda. Nossa, JP amassou, hein, mano. Da hora. Boa. Da hora. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 velho. Fatality do Breno, Zé, mano. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa.